E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte, estamos aqui de volta com o New Super Mario Bros. 2 Vamos nessa pra primeira fase do Mundo 5 Partiu Galera, eu ainda não vou fazer um mundo secreto Que a gente já tem acesso Eu quero que vocês aí indiquem com mais vigor e mais intensidade Que vocês querem que eu faça um mundo secreto, hein? Por favor E caraca, véi, ó a quantidade de moeda, mano Não tava natural aquilo não, véi Vamos aguardar aqui Beleza Vamos aguardar o outro ponto de exclamação Interrogação, véi Ai, caraca, véi Maluco Como é que faz aqui, ó? Malandragem Beleza, conseguimos A gente tem uma folhinha na reserva Uh, mais um desse, véi Tem uma folhinha na reserva que eu não vou pegar ainda, hein? Não vou usar Vou ver se a gente pega algum poder por aqui Tudo bem que se eu usasse o negócio na reserva, não ia dar nada, tá ligado? Mas... Paciência Cara, a gente tá com muita vida, véi Cara, eu não sei o que eu fiz, véi Que cagada que eu fiz E tá rolando... Nossa, mano, uma loucura intensa aqui, véi Muita moeda, mano Muita moeda Muita, muita Ah, imaginei que viria alguma coisa do tipo aqui Normalmente, logo depois do checkpoint Tem item do tipo Vamos aí Caraca, véi Isso aqui foi uma loucura Não tinha certeza se ia dar certo Mas deu Eita Que cagada, mano Que cagada É nóis Partiu, véi Eu vacilei Eu devia ter dado bundada direto aqui, cara Vamos ganhar uma vida Quer dizer, acabamos de ganhar uma O ideal é ganhar mais uma, hein Beleza, moleque E aí? Cai? E morreu Já pensou? Que mancada, véi Cara, essa fase aqui tem muita moeda, véi Ai, imbecil Que zica, véi Ah Nossa, que burrão, mano Que otário, velho Que trouxa Que imbecilzão Como é que eu fiz isso de cagada, véi Caraca Bom, vamos pra próxima fase 30 mil moedas É isso aí, meu garoto Beleza Próxima fase Fase 2 aqui Vai ser a mais pura alegria Eu tô planejando umas coisas aqui pro canal, galera Que se der certo Nossa, vai ficar legal, véi Morre aí, trouxão Se der certo, vai ficar bem legal Ah, você tá me tirando, mano Olá, Kito Vem cá, ô cretino Otário Roubar tua nuvem Ó Não, animal Olá, Kito Não Ah, meu caraca Ok Ah, mano Eu queria mais coisa, véi Só moeda, mano Moeda eu tô na ostentação já, véi Não, moeda não Preciso de você Aê Caramba, véi Eita, caraca Não Aê, beleza Ó, isso aqui que é ostentação, velho Uma nuvem voadora de ouro Não Não Lixo Maluco, deve ter alguma coisa lá em cima, véi Olá, Lakito Olá, Kito Vem cá, meu queridão Vamos subir? Era tipo por aqui, hein Ah, maluco Não, Edu Aê, beleza Aê, beleza Caraca, véi Achei que eu ia fazer cagada ali Seus otários Morre aí, imbecil Caraca, mano Ó a ostentação aqui, véi Meu Deus A quantidade de moeda que a gente pegou aqui, mano Como assim? Eu fui meio vida louca ali, né, cara? Caraca Olha, o cara fica tudo... Ele joga moeda, mano Que animal Caraca Vai dar? Ai Nossa Quase fiz cagada Não, véi Ah, ok, ok Beleza Melhor terminar logo com essa fase Tava ficando muito arriscado Quase que eu morri ali Algumas vezes Não me senti seguro Me acovardei E agora é próxima fase, véi Partiu Partiu alegria aqui, mano Partiu felicidade Vamos nessa Aliás, galera Vocês que têm curtido a série aqui Não se esqueçam de deixar sempre um gostei E um favorito Cara Cara, eu senti que depois que eu fiquei doente Bom, já me recuperei, né? Mas a gente Deu uma perdida aqui no... Não, burrão No feedback, cara O que faz parte, né, mano? Infelizmente Que é isso, mano? Nossa, véi Hã? Calma aí, cara Será que aqui vai? Eu quero pegar o moedão ali Aê, garoto Que fase doida, mano Vamos pra esquerda agora, então Como faz, véi? Que sem graça Parece muito uma fase do Sonic Essa aqui Na minha opinião Eita Como é que pega aquilo, véi? Isso tá minúsculo, será? Caraca, véi Que ostentação, mano Nossa, dei sorte aqui Ou não Ou sim Ah, moleque Caraca Vamos com cuidado Isso, garotão Moleque Não conseguiu pegar a vida ali, cara Fez um movimento incorreto Não acredito que você apertou o botão de pulo na hora errada Ai, Edu Você é uma decepção Bom, vamos pra próxima aqui A próxima fase Que vai ser a última fase desse vídeo aqui O que é triste Quer dizer, eu espero que seja triste Que vocês estiverem Se vocês estiverem de boa Ai, Edu Tudo bem que a última fase É que os vídeos estão zoados, né, mano? Precisa melhorar Os vídeos estão muito bons Mas precisam ser melhorados É, é o clássico comentário, né? Ah, que legal, cara Obrigado Caraca Vamos ter que apressar aqui, mano Oh, meu Deus Eita, véi Eu não tinha nem visto Que tinha parada de De fogo ali Que sorte que eu dei De não ter Ficado no lugar errado Na hora errada, né? Olha que mancada Isso aqui, véi E agora, mano? Caraca, mano A gente tá com muita vida, véi Eu não tô reclamando Ai, ai, meu chapéu Meu chapéuzinho de ouro Vai logo Ah, eu desisto Ah, minha bundinha Caraca, véi Quase deu zica, mano Bom, bora então Vamos ver o resto da fase Como que é Mano, a produção de lava Aqui do exército do Bowser É bizarra, né, cara? Os cara Tem muito recurso Pra fazer Coisas malignas Não, lixo Olha, dava pra Como o Mario pequenininho Entra naquele cano ali, véi Cês vi... Cês viram? Tinha um caninho ali Um caninho bem pequenininho Do tipo que nem todos gostam Olha, quase fez cagada, hein Sorte Não, não vou Caraca, véi Oh, meu Deus Fiquei com medo ali, cara Desisti Ah, Dudu Tá com medinho Tô Não, seu burro Ai, caraca Ai Nossa Ah, meu Deus Caraca, véi Mario, tá ficando irritado Tá socando a parede A grade As coisa Tá ok, então o boss tá lá do outro lado da porta Creio eu Caraca, que medo, véi Essa fase foi tensa Essa aqui foi complicada Seus lixo Morre 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 Seu lixo Morreu E vencemos Coisa linda, véi Caraca, magnífico Sensacional Show de bola Olha o boss ali O boss tá lá O boss grandão do mundo Que a gente vai fazer No próximo vídeo Mas enfim, galera É isso que eu queria trazer pra vocês No vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela atenção de todos Não se esqueçam de deixar Um gostei E um favorito Agora a gente vai fazer o que? Salvar o jogo Que nem a gente sempre faz No fim dos vídeos E galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou